Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui e ter a oportunidade de discutir um tema muito importante, que é a prevenção da doença cardiovascular no idoso. E olha, cada vez mais comum no nosso dia a dia aqui no ambulatório de deslipidemia, o idoso, com mais de 70 e agora com mais de 80 anos de idade, e também no nosso consultório. Então, aqui os senhores observam a expectativa de vida como vem evoluindo. Em 1800, a média de idade era 32 anos, alguns países chegavam até quase 40 anos, em 1950 aumentou para 48, o Brasil tinha uma média de 50 anos de idade, e agora em 2012, o Brasil com uma média de 74, 76 anos, e a média geral de 70 anos, e alguns países como Japão, Austrália e Espanha, chegando a uma média acima de 80 anos de idade. E isso, sem dúvida nenhuma, faz com que no dia a dia da nossa vida como médico, a gente trate cada vez mais esses pacientes. E uma coisa que preocupa é a doença cardiovascular. Então, aqui vocês observam que a principal causa de morte no mundo é a doença cardiovascular. Tanto nos indivíduos jovens, como também nos indivíduos mais idosos. E se os senhores avaliarem os indivíduos com mais de 85 anos de idade, eles dão de lavada em tudo quanto é outro tipo de doença. Então, a doença cardiovascular é altamente prevalente nessa faixa etária. Aqui é um dado de pacientes da Austrália, que é a hospitalização por doença cardiovascular em 100 mil indivíduos australianos, dependendo do sexo e da idade. Então, aqui vocês observam muito claramente que, à medida que aumenta a idade, aumenta a hospitalização por doença cardiovascular. E é um aumento exponencial. Ou seja, à medida que você aumenta a partir dos 55 anos de idade, tanto no homem quanto na mulher, esse aumento é muito elevado, é um aumento exponencial. E se os senhores observarem a prevalência de doença cardiovascular, aqui representado por doença arterial coronária, ICC, AVC, hipertensão arterial, em adultos com mais de 20 anos de idade, aqui também tem aquele mesmo comportamento. Ou seja, um aumento extremamente grande, principalmente naqueles indivíduos a partir dos 60 anos de idade, sendo que, a partir dos 80 anos de idade, a gente pode dizer que mais de 80%, quase 90% da população apresenta algum grau de doença cardiovascular clínica ou subclínica. Aqui são dados também americanos, da Associação Americana do Coração, mostrando a incidência de doença cardiovascular aterosclerótica, representados também por doença arterial coronária, ICC, por causa aterosclerótica, AVC e claudicação intermitente, também por sexo e idade. Aqui também os senhores observam claramente o aumento nessa população de idoso. Então, grande parte, ou seja, três quartos dos indivíduos idosos apresentam uma doença aterosclerótica ou uma expressão clínica ou, muitas vezes, na forma subclínica. Aqui vocês observam a incidência de ataque cardíaco, doença arterial fatal, por sexo e idade, e vocês observam que, independente do sexo, idade e raça, também, à medida que aumenta a faixa etária, aumenta o risco de doença cardiovascular. Isso faz com que, realmente, a gente se preocupe muito em prevenir essa doença que acomete essa faixa etária de forma muito importante. E a gente tem os fatores de risco. A gente sabe que tem os fatores de risco não modificáveis e a idade, nesse grupo de idosos, é um fator de risco não modificável e que tem uma importância extremamente grande. Já os outros fatores de risco perdem um pouco a importância com o progredir dos anos e a hipercolesterolemia também perde um pouco esse poder preditivo de risco cardiovascular nessa população. Outro fato que eu acho que é muito importante é que a característica das dislipidemias do idoso é diferente. Então, raramente, vocês vão encontrar elevação muito importante de colesterol total, tri-LDL, que a gente encontra naquelas dislipidemias de caráter genético, ou seja, aquelas hipercolesterolemias familiares. Sendo, em geral, as elevações são discretas a moderadas. E outro dado importante na população de idoso são as dislipidemias secundárias. Então, por exemplo, o hipotiroidismo. Nós fizemos um levantamento na sessão e aproximadamente 14% dos pacientes que têm hipercolesterolemia tinham hipotiroidismo clínico ou subclínico. Isso é um dado muito importante. Sendo que na população de idosos, isso foi muito maior. Então, é muito frequente, na população de idoso, uma dislipidemia secundária. O diabetes também leva a dislipidemia, principalmente hipertrigliceridemia, intolerância à glicose, obesidade, principalmente obesidade abdominal, leva também à dislipidemia, principalmente hipertria, HDL baixo. A síndrome nefrótica e alguns medicamentos, como diuréticos, tiazídicos e bloqueadores beta-adrenérgicos não seletivos. Eles podem realmente aumentar. Secundária a esse tipo de medicamento, tanto diurético quanto beta-bloqueador, não é tão significativo. Tanto é que a gente não indica suspender esses fármacos ou a gente não deixa de prescrevê-los por medo da hiperlipidemia. Mas essas causas de doenças são muito comuns e devem ser pesquisados em todas as faixas etárias, mas principalmente no idoso. Aqui vocês observam um estudo prospectivo, são 61 estudos com quase 900 mil indivíduos. E aqui os senhores observam muito claramente que quanto maior as taxas de colesterol, maior a mortalidade total. Isso vocês observam em todas as faixas etárias, sendo que, como eu comentei, o risco preditivo do colesterol dos indivíduos mais idosos é menor. Mas, mesmo assim, aqueles que têm níveis de colesterol maior, eles têm uma maior taxa de vento cardiovascular. O outro dado importante que vocês observam aqui à direita é que se nós reduzirmos o LDL, por exemplo, em um milimol, você vai trazer reduções também significativas em todas as faixas etárias. Obviamente, um pouco menos nesse grupo de idosos, mas eles também vão se beneficiar da redução de vento cardiovascular. Agora, o tratamento da dislipidemia do idoso, ela tem algumas particularidades. Primeiro, você tem que avaliar o estado geral e mental do paciente. Condições socioeconômicas, que já foi comentado. Apoio familiar. Comorbidades presentes. Então, você tem que avaliar que tipo de doenças que ele vai ter, que pode, muitas vezes, interagir com algum fármaco hipolipimiante, ou também reduzir a expectativa de vida desses pacientes. E também outros fármacos em uso, que poderão interagir com os hipolipimiantes e, assim, influenciar na adesão e manutenção da terapêutica. Ou seja, o risco de miopatia existe, e a gente sabe que no paciente idoso, isso é um pouco mais elevado. Então, aqui vocês observam os fatores de risco para miopatia ou rabdomiólise. Então, a gente sabe que estatinas potentes ou estatinas em altas doses, elas têm um risco maior de desencadear miopatia, ou dor muscular, ou aumento de CPK. Terapia concomitante com fármacos que interagem com as estatinas, principalmente, a gente pode dizer, a simvastatina e também a alovastatina, são os que têm maior risco de interação medicamentosa. Idade avançada. Então, indivíduos com mais de 70 anos, eles têm uma menor massa muscular, então, o risco de miopatia, de dor muscular aumenta. A fragilidade também faz aumentar. A presença de doenças múltiplas. Doença muscular pré-existente, que às vezes o idoso pode apresentar, também aumenta o risco de miopatia. Doenças graves intercorrentes. Então, o indivíduo está tomando estatina, está muito bem, de repente ele apresenta um quadro infeccioso, ou ele tem um traumatismo, ou ele apresenta algum distúrbio metabólico. Isso também aumenta, sobremaneiro, o risco de dor muscular, miopatia. E também a disfunção renal, que é muito comum nessa faixa etária. Agora, as estatinas, elas se mostraram muito benéficas, de uma forma geral, na prevenção primária e secundária da doença cardiovascular. Então, os estudos mostraram isso de forma muito clara, que estatina reduz o evento cardiovascular, reduz mortalidade total. Agora, o problema é no paciente idoso. Não tem nenhum estudo, como já foi comentado anteriormente, e realizado em pacientes de prevenção primária, em paciente muito idoso. A gente sabe também que o colesterol tem um menor papel preditivo, conforme aumenta a idade. Mas o outro fato que preocupa no tratamento é o maior risco de eventos adversos. Mas aqui eu quero salientar da segurança das estatinas. Para vocês terem uma ideia, a gente tem atendido, em média, na nossa sessão, 100 pacientes por dia. Esses pacientes todos, a grande maioria, são de alto risco cardiovascular, são diabéticos, grande parte, 70% dos nossos pacientes são diabéticos, 50%, 60% são de prevenção secundária, e grande parte tem mais de 70 anos de idade. Até hoje, eu não tive nenhum caso de miopatia grave com esses pacientes. Eles tomam dose plena de estatina, a grande maioria toma torno 80 ou CIVA 40. Então, a estatina é um fármaco seguro quando empregado de forma adequada. Agora, o tratamento do idoso, como eu já comentei, tem algumas particularidades. A farmacocinética dos medicamentos, a gente tem que ter conhecimento disso, isso é muito importante. Conforme eu já comentei, a etiologia das dislipidemias, sempre se afastar uma dislipidemia secundária. Então, se você atender um paciente que tem hipercol, peçam, por exemplo, a avaliação do TSH, T4 livre, a função renal, para ver se ele não tem um diabetes, para ver se ele não tem uma dislipidemia secundária. Sempre tratar primeiro a etiologia, se for secundária, e depois avaliar o que sobra para tratar, se for necessário, uma hiperlipidemia primária. Outra coisa é elevada prevalência de aterosclerose subclínica. Então, muitos pacientes idosos já têm uma aterosclerose e é de forma totalmente subclínica. E evidência de benefício que ainda carece, pelo menos no que diz respeito à população de indivíduos muito idosos. Então, aqui vocês observam uma meta-análise de estudos com estatina em mais de 50 idosos com mais de 60 anos de idade. Então, aqui são subgrupos de alguns estudos que tinham indivíduos idosos. Então, aqui são estudos de prevenção primária e estudos de prevenção secundária, como tem pacientes também de alto risco cardiovascular. Então, vocês observam que o grupo que recebeu estatina, quando comparado com o grupo placebo, teve uma redução de eventos cardiovasculares maiores de 26%, representados por infarto não fatal, morte cardiovascular e acidente vascular cerebral, mostrando benefício nos indivíduos com mais de 60 anos de idade. Além disso, esse estudo mostrou uma redução de mortalidade total de 15%, morte por doença arterial coronária em 23%, AVC fatal e não fatal em 24% e infarto fatal e não fatal em 26%. Ou seja, eles concluíram que a terapia com estatina deve ser indicada a pacientes idosos de alto risco e seu uso em pacientes com 75 anos ou mais está associada à redução do risco cardiovascular. Isso foi uma meta-análise. Estudos de prevenção primária. Uma meta-análise com indivíduos com mais de 65 anos de idade. São 25 mil, quase 26 mil pacientes de prevenção primária, comparando placebo com estatina. Houve uma redução de eventos cardiovasculares maiores em 18%, significativa no grupo que recebeu estatina quando comparado com o grupo placebo. Houve redução de infarto em 26%, também, quando comparado estatina com o grupo placebo. E houve redução não significativa de 15% de AVC. Se vocês avaliarem efeitos adversos, não houve alteração das enzimas hepáticas, não houve elevação de enzimas hepáticas, não houve aumento do risco de miopatia, não houve aumento de início da ocorrência de diabetes e também não houve nenhum relato de aumento de eventos adversos sérios. E aqui vale ressaltar que também não foi descrito nesse estudo a alteração cognitiva nesses pacientes idosos que tem se comentado com o uso de estatina ou com reduções mais agressivas do LDL e colesterol. Uma outra meta-análise de 22 estudos de prevenção primária e secundária demonstrou redução de 21% do risco de eventos cardiovasculares maiores cada 1 milimol que você reduz o LDL e colesterol. 1 milimol equivale a 39 miligramas por decilitro e também uma redução de 10% na mortalidade total com redução de 39 miligramas por decilitro do LDL e colesterol. Aqui vocês observam a resposta nos vários grupos de risco. Então, indivíduos com menos de 60 anos de idade, independente do risco, se é indivíduo de prevenção primária, de baixo risco, ou indivíduo já com doença atendosclerótica com risco maior que 20%, 30%, houve benefício, como vocês observam aqui. O grupo entre 60 e 70 anos de idade, independente do risco, também teve benefício. Agora, quando os senhores observam o grupo de pacientes com mais de 70 anos de idade, o risco, o benefício teve realmente naqueles com maior risco de doença cardiovascular. Outro dado importante é o que a diretriz americana orienta no tratamento dos pacientes com mais de 75 anos de idade. Segundo a diretriz, quando você calcula o score pelo score que eles calculam o risco do paciente, todo paciente com mais de 75 anos de idade é de alto risco, ou seja, tem um risco maior que 7,5% de desenvolver uma doença cardiovascular. E, teoricamente, eles teriam indicação de algum tipo de tratamento. Eles não indicam estatina porque não tem estudo nessa população que possa trazer algum benefício, mas eles orientam modificação de estilo de vida e também indicam o uso de estatina dependendo de avaliar o risco, benefício, a expectativa de vida do paciente e também da possibilidade de ele tomar estatina ou não. Eu acho que um estudo que eu acho que é muito interessante foi esse estudo que avaliou a predição de mortalidade em pacientes com menos de 45 anos de idade e em indivíduos com mais de 75 anos de idade dependendo da quantidade de cálcio coronário. Então, aqueles indivíduos que apresentam taxas de cálcio maior que 400, vocês observam aqui, existe uma expectativa de vida muito reduzida quando comparado com os indivíduos com 100 ou até com cálcio zero. Então, talvez, a solicitação de cálcio coronário possa trazer alguma luz, pelo menos, em quem que você talvez teria uma indicação de uma intervenção de estatina, principalmente nesses indivíduos com mais de 75 anos de idade e que são em prevenção primária, ou seja, pacientes com baixo risco, mas que apresentam cálcio coronário aumentado, talvez teriam um benefício maior, como vocês observam aqui. Então, se vocês imaginarem que o cálcio coronário zero tivesse um risco igual a um, vocês observam que nos indivíduos com 75, 84 anos, com cálcio acima de 400, se aumenta o risco em 16 vezes. Então, paciente de prevenção primária com mais de 75 anos de idade e que tem cálcio coronário maior que 400, talvez teria uma indicação para você introduzir uma estatina com a finalidade de reduzir o evento cardiovascular. Mas é que eu falei, não tem estudo desenhado para se poder avaliar se tem algum impacto. Aqui vocês observam indivíduos muito idosos com mais de 75 anos de idade o uso de estatina. Então, vem aumentando com o passar do tempo. Aqui prevenção secundária, aqui prevenção primária, aqui os tipos de estatina, quais são as que aumentam o que tem se usado mais, que é simvastatina e arrosovastatina no indivíduo muito idoso. Aqui, aderência no estudo canadense em indivíduos com mais de 66 anos que tinham indicação de tomar estatina, então, a aderência é muito baixa, prevenção primária depois de dois anos só 25%, paciente já com doença arterial coronária 36% e paciente que teve uma síndrome coronária aguda 40%. Ou seja, está muito aquém do que a gente indicaria ideal na nossa prática do dia a dia. Aqui vocês observam as recomendações para tratamento do idoso pelo ESC e o EAS que são as diretrizes europeias. Então, o tratamento com estatina é recomendado para todo paciente idoso com doença cardiovascular estabelecida de uma forma igual ao indivíduo mais jovem. Nível de recomendação U, classe de recomendação 1, nível de evidência B. pacientes idosos que frequentemente apresentam, a gente sabe que tem várias comorbidades e alterações farmacocinéticas, então é recomendado começar a estatina com uma dose baixa e titular com um pouco de cuidado até você conseguir chegar naquela meta desejada do LDL e colesterol. E a estatina, ela deve ser considerada naquele paciente que tem prevenção primária e que tenha algum outro fator de risco associado, o grau de recomendação 2B, nível de evidência B. Então, aquele paciente que tem prevenção primária associado à idade, outro fator de risco, talvez teria algum grau de recomendação. Aqui a nossa diretriz, ainda que não foi publicada, mas que já está em viz de publicação, e que mostra que pacientes de prevenção primária com risco baixo ou com risco intermediário e com risco alto, também merecem tratamento com estatina. E o indivíduo idoso, ele também, ele se qualifica nesse tipo de paciente. Outro dado, os pacientes com meta de LDL e o indivíduo idoso também se enquadra nisso, pacientes com risco muito alto, que são aqueles indivíduos que já têm doença aterosclerótica estabelecida, a meta de LDL é menor que 50, o paciente de alto risco tem uma meta menor que 70, o paciente com risco intermediário menor que 100 e o paciente de baixo risco tem uma meta de LDL menor que 130. Agora, o uso de paraquedas para prevenir ou morte ou traumas maiores relacionados a quedas gravitacionais, o estudo e revisão sistemática de estudos randomizados. O que que mostra isso? Que paraquedas reduz o risco de morte e lesões após quedas gravitacionais, mas a sua efetividade não foi comprovada com estudos controlados e randomizados. ou seja, eu acho que do ponto de vista prático, a gente tem tratado idoso, muitas vezes a gente não precisa de estudos randomizados nessa faixa etária, mas a gente pode inferir que realmente eles vão ter benefício. Muitas vezes não vale a pena você falar assim, olha, eu não vou te tratar, você volta daqui 10, 15 ou 20 anos quando tiver algum estudo. Eu acho que a gente tem que ter bom senso, saber que o idoso é um paciente que tem muitas particularidades e que você tem que tratar de forma um pouco diferente do paciente mais jovem, mas eu acho que eles merecem um tratamento, principalmente se eles tiverem uma expectativa de vida e eu acho que o idoso hoje em dia cada vez mais eles estão chegando a uma idade mais avançada com uma qualidade de vida ainda muito boa e eu acho que a gente tem que respeitar isso e tratar eles de uma forma que eles merecem. Muito obrigado. Obrigado.